Ooooooooooooooooooo ooooooooooo ooooooooooooooo ooooooooooooooooooo ooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Vai Rae, Benjamin já ta botando pra dele, então tá beleza? Beleza, beleza, vamos fazer sentizinha Sentizinha bonita, senti sempre a Jouta, sempre é bonito, sempre linda Vai, senti aqui a Jouta, senti aqui aqui, sempre, mais duro que eu tô sem a arminha aqui da vida, passa pra graça, deixa eu colocar o botel aqui, aí o Benjamin tá ali já, tô sem aquela arminha, acho que o Benjamin tá com ela, tá, então, vamos fazer o que, né, é a vida, menos que eu colocar na dispensar aqui, ó, e vamos lá, tá aqui, acho que o Benjamin ajuda a nós, deixa eu botar aqui na dispensar deles, aí, 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 tá, vamos, que vamos, vamos, que vamos, vamos, que vamos, e aí, aí, gente, tudo certo, Chirica aqui, e eu estou jogando aqui em em CP Jorge, CP Jorgeão, de Engenheiro Benjamin, com o Paco, com mais pessoas, e vamos, vamos na fé, deixa eu botar o tele do Benjamin também, tá botando o meu, então, deixa eu dar uma ajuda aqui pro dele, e a gente tá jogando de Engenheiro aqui, o Paco tá dando uma ajuda, e vamos lá, ó, acento do Benjamin ali, deixa eu dar uma upada nela, Benjamin, ajuda, ajuda o Benjamin, ajuda só, se ajuda o meu, Benji, deixa eu dar uma upada no acento do Benjamin aqui, pronto, deixa eu dar aqui, só aqui, peraí, 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 gente, é, é, tá nóis, tá nóis, tá nóis, tá nóis, tem SPY, GEMITALITIO PASA, aí, aí, não, 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 Vai, manda, 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 morre capeta, morre, morre inferno, morre capeta, morre, 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 morre. Ai, acabou, ae, boa. Ai, ai. Mas enfim, eu tenho que falar umas coisas pra vocês, que é mais ou menos o seguinte. O canal tá paradão, porque eu tô em semana de provas, provas, provetas, provas, provetas. E aí sabe como é, né? Peraí, 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 peraí. Peraí, deixa eu dar uma ajuda aqui na Seta Benjamin. Como assim? Ai, 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 ai Não! Não! Ah e o vijumininho falou que a Nets dele tá caindo! Ai que pena, menina! Deixa eu levar isso aqui pra trazer mais pra cá, porque a galera que tá nervo, tá nos nervos aqui! Então Vamos ver se dá pra construir alguma Ascente aqui pra dar uma ajuda por aqui Jogar lá Quero metal, preciso de metal Ae, peguei metal Deixa eu colocar uma dispenser aqui Então como eu tô em semana de provas O canal tá meio paradão por conta disso Mas quando acabar as provas O canal volta bonitão como antes E tá de boa Tá de boa E era pra eu estar estudando agora Então Tomara que dê certo isso aqui, senão eu vou ficar nervoso Porque era pra eu estar estudando Na verdade eu estudei um pouco, mas era pra eu estar estudando mais Então Tem que dar certo isso aqui Tem que conseguir defender E as provas acabam sexta-feira E eu tô gravando domingo E as provas começam segunda-feira E eu tô em semana de provas que eu digo Eu tô estudando pras provas Então sabe como é Aí acaba a semana de provas Volta tudo normalzão o canal Bonito Ai gente, gente, gente Defende, gente Defende Deixa eu ficar aqui, né Vai que Boa Mas eu tô entendendo nada o que o Pacun falou Velho Tô te entendendo nada, Pacun Te entendi Ó, ó O Scout lá Matou Não entendi nada Ele falou que a gente não tava pegando o ponto por causa do poste E agora Agora tá de boa E é isso E as provas acabam sexta-feira Aí Quarta Aí sábado tem um simulado Aí depois Quarta-feira vai ter um Ai meu Deus Quarta-feira vai Ter o PGA O PGA é tipo Um Um simulado Ah Eu não vi isso Um simulado do Enem Que é tipo Pergunta igual do Enem E tal Pra Pra ir jateinando a gente Pra quando chegar O tempo de fazer o Enem E tal E blá 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 Certo Vamos levar Esse acidente pra cá Aqui assim A bidona Ixi Maria hein Ixi Maria É Peraí 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 Deixa eu pegar aqui Vamos Parar esse acidente aqui Ó Tem um sniper lá Ou sei lá o que lá Deixa eu aumentar aqui Na minha Minha Spencer Bora 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 Tem alguém aqui Velho Nossa gente Mata Mata Ele Ó Scout Ele atrás Ninguém vê não É Acho que ganhamos Ganhamos Esse aqui foi o vídeo Não sei se foi grande Ou pequeno Não sei Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau